Música Tiozão atrás aí, não espera, né? Oi? São Paulo? São Paulo? Você vai reto e pega a pista lá na frente, valeu? Já era, mano. É isso aí, galera. Nossa, velho, nós gravando o bagulho, tio. Isso é louco. Os caras falam, pô, mano, vem no cara gravando, tio. Não é, vai perguntar os bagulho? Música E aí, galera, firmeza total. Vamos começando para mais um vídeo, mano. Mais um carro vlog pesadão aí no canal para vocês. Firmeza? Vamos que vamos, velho. Gravamos nosso dia a dia carro vlogs, tá ligado? Desse jeito, tio. Vamos que vamos aí para mais um dia de carro vlog no trânsito, tio. Estamos com o Voyageira. 85.6 reformado, modificado, galera. Antes de entrar no vídeo aí, galera, vamos deixar um like. E 4 mil inscritos no canal, mano. É muita gente, velho. Uma vez eu sonhei em chegar a mil inscritos, cara. Foi um sonho mesmo, eu dormi, cara. Eu pensei assim, pô, pensou se eu acordar amanhã e estar com mil inscritos, cara? Nossa, eu ficava sonhando, tá ligado? E hoje estamos batendo 4 mil inscritos no canal. Graças a Deus, agradeço a todos de coração pelo apoio, motivação que vocês estão dando sempre para a gente. Obrigado mesmo, obrigado por tudo. E vamos aí para mais um vídeo. Está piscando, está gravando. Vamos compartilhar nossos vídeos aí, galera. Vamos compartilhar os vídeos. Se inscrever. Tem uma galera que está inscrito no canal, mano, mas não ativou o sininho, tá ligado? Ativa o sininho aí, galera. Para que ativar o sininho? Para receber todas as notificações de vídeo que eu postar no canal, velho. Eu postei no canal, velho. Vai aparecer para vocês aí no seu celular, no seu computador. Firmeza? E vamos que vamos. Todo mundo olha a gente com a câmera na cabeça. Estamos diferentes. Desse jeito. Galera, antes de começar, antes de vocês perguntarem aí, ah, mano, seu volante está torto. Não é, galera, meu volante não. Meu volante está torto, sim. Eu coloquei o cubo um pouco torto. Vou ter que arrumar. E vai ser logo, logo. Eu já comprei os amortecedores por carro. Comprei uns xenãozinhos para pôr nos milha também. Agora vai ficar a chave, tio. E quando eu for levar lá no mecânico lá, eu já vou falar para ele dar uma arrumadinha no cubo. É só ter a chave. É que eu não tenho a chave para desmontar. Você tem que desmontar o parafuso que fica aqui. E... Dá um... E colocar... Opa, afogou. E colocar o cubo mais para o centro. Deixar as rodas reta, tá ligado? Já era, tio. Vamos que vamos para mais um dia a dia no trânsito de Bauru. Para quem não sabe, a gente fala de Bauru, estado de São Paulo. Ha! Bauruzão, tio. Olha os caras ali dando talento num carrão ali, tio. Não sei que carro que ele quer, aquele ali. Mais top, hein, bagulho. Não dá certinha, né, tio? Nossa, mano. Não pode parar aí, tio. Vocês viram que o tio faz, velho? Não dá seta, né, para mexer no celular. Vai ficar no Facebook, né? Ha! É isso aí, ó, mano. Que acontece acidente nas rodovias, nas áreas urbanas. É por causa disso aí, ó. Nego não dá seta. Nego para nos lugares que não pode para mexer no celular. Essas coisas que causam acidente, velho. Porque quando eu dirijo certinho, eu não mexo em celular nenhum. Nunca sofri nenhum acidente. Nunca bati. O pessoal que bateu em mim já. Esse caminhãozinho aqui está azicado, hein, tio? Tiozão atrás aí não espera, né? Oi? São Paulo. São Paulo. Você vai reto e pega a pista lá na frente. Valeu? Já era, mano. É isso aí, galera. Dando uma informação. Tiozão vai para São Paulo. Pediu uma informação aí para a gente. Ha! Nossa, velho. Nós gravando bagulho, tio. Isso é louco. Os caras falaram, pô, mano. Vem no cara gravando, tio. Nós vai perguntar os bagulho? Nossa, nem vi quanto que eu desci no radar ali, tio. Mas acho que eu desci menos de 40. Menos de 50, né? Que radarzinho. Mete a multa, tio. Olha o Porsche ali, velho. Panameira. Uma panameira ali, tio. Nossa, velho. É chave do bagulho, hein? Olha o palão. E esse Opala aí, tio? Fala aí, velho. Bagulho é chave demais. Os caras vão para São Paulo, tio. A avenida ali embaixo, ali. É a que vai para Sampa. Que vai para São Paulo. Rondon, para quem não sabe, aí, velho. Cai direto em São Paulo. São Paulo não está muito longe daqui, não. Capital, velho. É isso aí, tio. Valeu. Aí tem uma avenida ali embaixo, galera. Está ligado? Ele vai ter que fazer a curva lá na frente. Voltar, velho. Porque São Paulo fica para lá. Está ligado? Fica a 200 e... Não, a 350 quilômetros. Não pode virar aí, tio. Tiozão virou contra a mão, velho. Tiozão virou contra a mão. Não dá nada não, velho. Está perdido. Normal. Vamos que vamos. Estamos indo trampar. Mauruzão também é movimentado. Tem uma carreta parada lá embaixo, bem no sinal. Não sei o que aconteceu, tio. Será que vai parar meu trânsito lá? O guinchinho? Só com os carros em cima? Olha esse goletinho. Aqui está a chave do bagulho, hein, tio. Vamos que vamos. Sinalzinho ali vermelhou, velho. Vamos ver. Está piscando. Está piscando. Está gravando. Mais um vídeo, tio. Todo mundo olha que a gente com a câmera na cabeça. Faz parte, tio. Já estou há um ano... Um ano fazendo vídeo para o YouTube. Então já estou acostumado. Para caramba, está ligado? E vamos que vamos, tio. Nossa, velho. Todo mundo olha mesmo, tio. Onde você passa, velho? Vira o sinalzinho. Para no sinal. Os caras já ficam olhando para a minha cabeça. Ha! Danada, tio. Não está acostumado. E vamos estralando, tio. De Voyageiro 85. Reformado, modificado, tio. Para quem não viu o meu Voyageiro, ainda tem vídeos aí no canal. Vai lá, mano. Tem um vídeo lá que eu mostrei meu Voyageiro. Fui no lugar zica do bagulho aqui em Bauru. Uma paisagem top. E mostrei o carro para vocês. Então, para quem não viu, vai lá. E dá aquela força lá para a gente lá. Demorou? Deixa os likes. Compartilha os vídeos lá. Para dar aquela força mesmo para a gente. Para a gente continuar sempre estralando nos vídeos aí, firmeza. Sinalzinho fechou. No bagulho. Os tiozão das motos já vem estralando no meio. Desse jeito. Jeta, velho. Jeta 2.0. Esse daí não é o TSI. Mas é chave também. Essa caminhoneta aí muito louca. 2.8, tio. S10. 4x4. Anda demais, tio. O foda, mano, é que eu estou indo trompar, tá ligado? A hora que eu tiro a câmera, velho. Minha cara fica tudo marcada. Do suporte. Que eu aperto bem, velho. Para o bagulho não escapar, tio. Porque pode causar acidente no bagulho, né? Você está ligado? Vamos parar um pouco para cima ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gravamos o trânsito, velho. O bagulho é louco mesmo, tio. Movimento tão pesado, tio. Eu estou continuando gravando com essa posição de câmera porque uma galera aí falou que gostou da posição. Firmeza? Então eu vou continuar gravando. Demorou? Espero que vocês curtam. Se vocês quiserem que eu volto com a câmera no banco, vocês deixam aí no comentário. Firmeza, galera? Deixa aí no comentário que eu vou ver os comentários de vocês. Vou fazer várias posições de câmera aí, tá ligado? Talvez está piscando. Está piscando ou está gravando, tio? Setinha sempre no bagulho, hein? Isso aqui não pode faltar. Tiozão do caminhão vai virar aqui, velho. Vou ter que afastar o bagulho, tio. Se não, passa por cima de nós. O que você acha, tio? Passar por cima de mim, a rabeta? Você é louco, tio. Afasta mesmo do bagulho. Afastei? Tiozão da caminhoneta ficou olhando para mim? Não é nada, tio. Põe o seu carro lá para a carreta passar em cima então, tio. Você é louco? Galera, eu comprei o amortecedor do carro. Vou fazer o amortecedor do carro. Comprei os farol milha também. Ele é um farol bastante forte. É 8.600K que fala, eu acho, mano. Clareia para caramba, tio. Ele é a mesma coisa do Xenon. É um Xenon, velho. É um Xenon que eu comprei para os milha. Vai estralar agora, tio. Pensa, tio. Com essa posição na cabeça aqui, o Xenon clareando lá na frente. Nossa, vai ficar chave de noite, hein, tio. E é isso aí, galera. A gente vai finalizar o vídeo por aqui, firmeza. Vamos deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Que tem vídeo toda semana aí, firmeza. E é isso aí, galera. Vamos que vamos. Estamos chegando a 4 mil inscritos. Obrigado por tudo mesmo. E é isso aí, galera. Vamos que vamos. Até o próximo vídeo aí, mano. E fui! E aí